Olá, vamos apresentar a você a política de ingresso para pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio de baixa renda e portadoras de visto humanitário para cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Serão 10 vagas para o campus de Florianópolis, começando no segundo semestre de 2022. Confira no edital os cursos disponíveis. Se você quiser uma destas vagas, fique atento! A prova será no dia 12 de junho de 2022 no campus de Florianópolis. A prova será composta por 30 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Língua Estrangeira e uma Redação. Poderão se inscrever pessoas que tenham concluído ou venham a concluir o ensino médio até a data de matrícula na USC e se enquadrem em uma das seguintes condições. Primeiro, pessoas com condição de refúgio reconhecida pelo Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE ou Orgão Federal competente. Segundo, pessoas com solicitação de refúgio junto ao CONARE ou Orgão Federal competente, cuja renda familiar bruta per capita seja igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Terceiro, pessoas portadoras de visto humanitário. E quarto, pessoas ingressantes no país em decorrência de reunião familiar. As inscrições estão abertas entre 4 e 13 de maio de 2022 e são gratuitas. Para saber mais, acesse o site www.refugiados2022.ufsc.br. Participe e venha estudar na USC.